Participar e ganha um washer and dryer, mas gostoso que a minha ganha é a passada. Também tem cash prizes e prêmio na instantânea. Amei da Janela Vroluk, ganador de campanha de P&G de compra de Anja 2023 e Anja Akip e Porto Divo. Para participar, a marcha fácil é comprar dois produtos no valor de 25 florins ou mais, se é um bom número e bom número de telefone para trazer e receber e entregar o saco no meu supermercado favorito. O WhatsApp vou para trazer o bom recebo junto com o bom número e assine aqui também o meu programa. Acorda, é o último dia para participar, 30 de setembro 2024. Participar e ganha com a P&G do Perfect Wash Campaign.